Muito bom dia, como vocês estão vendo, eu estou aqui na estrada municipal, na área 50, que liga Araraquara até Ribeirão Bonito. Nós estamos aqui acompanhando de perto a execução das obras da Ponte dos Machados. Nós tivemos, no ano passado, infelizmente por conta das chuvas, essa ponte foi danificada, é uma ponte que está aqui há décadas, conseguimos, em parceria, com o Governo do Estado de São Paulo, os recursos para que nós pudéssemos refazer a ponte, vai ser uma ponte nova, totalmente estruturada, moderna, que dê conta de toda a demanda, as necessidades dos moradores aqui, dos machados, dos assentamentos, das propriedades rurais e, claro, de toda a região que utiliza essa ponte. É uma obra importante, nós tivemos uma série de problemas com essa obra, remoção de tubos, remoção de cortes, mas a obra está aqui, está acontecendo, vocês estão vendo, R$ 2.209.421,31 para que a gente resolva um problema da cidade de Araraquara, e essa ponte já era um problema há muito tempo. agora deixará de ser uma ponte nova, que está sendo construída, e vocês estão vendo. Bom dia, continue me acompanhando, que nós vamos historiar muitas obras nessa sexta-feira. Até mais!